Negros Lindo Lute minha raça, ame minha cor Lute minha cor Lute minha cor Lute minha cor Eu não venho ter mais, tem muito mais Eu não venho ter mais, tem muito mais De onde eu venho ter mais Eu digo sou negão Eu digo sou negão Eu digo sou negão Abre os braços, vem E quando me abri os braços Me dei um sorriso Sou eu negro lindo Sou eu negro lindo Sou eu negro lindo Sou eu negro lindo Ei, lute minha raça, ame minha cor Ame minha raça Lute minha cor Lute minha raça Ame minha cor Ame minha raça Lute minha cor Que onde eu venho ter mais Que onde eu venho ter mais, tem muito mais E onde eu venho ter mais Tira o dedo do chão, galera! Eu sou negão Eu sou negão, negão Sou negão, negão Eu sou negão, negão É tipo sou negão Eu sou negão, negão Sou negão, negão Oi, linda! Negão, negão Os negros jogam a mão pra cima, os teguys aí! Eu digo sou negão Eu sou negão, negão Sou negão, negão Quando me vem abre os braços, tem um sorriso, sou eu negro lindo E quando me vem abre os braços, me tem um sorriso Sou eu negro lindo, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu negro lindo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu negro lindo Presta aqui, lute minha raça, ame minha cor, ame minha raça Lute minha cor, lute minha raça, ame minha cor, ame minha raça, lute minha cor